Eu pretendo escapar da triste algema Desse mundo cruel e ingrato Ela é a calcinha de meu teatro E a Brigitte Bardot no meu cinema Com os lábios sedosos em Iracema No romance de Zé de Alencar A sereia que eu quero no meu mar E enfrentando vagalha me procela E uma noite de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela Pra beijar eu me escoro na parede Pra mantê-la eu me esforço no serviço Pra amá-la eu mantenho um compromisso E dou casa, dou grana, cama e rede Eu não vou sentir fome nem ter sede Que seu peixe é quem vai me alimentar E esse filho não vai me incomodar Que ela tem uma brasa na costela Um minuto de amor sendo com ela Mas o resto da vida sem ela Eu não vou sentir fome nem ter sede Foram os que existem na Suíça Me obriga a ficar longe da missa E a distante também nos pés do altar Eu já disse para o padre Ademar Na igreja e na porta da capela Que uma noite de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela Eu lhe quero na minha companhia Pra chamá-la de santa e de mulher E você disse pra mim que não me quer E eu achei uma grande covardia E se eu morrer de saudade qualquer dia Você vai ser presa pra pagar E quando a morte pra cova me levar Vá ao menos na cova e pode ver ela Um minuto de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela Eu serei um eterno viajante Pra cumprir meu castigo e meu pecado O que eu quero é ser seu namorado Se não posso virar o seu amante Se da mesma eu ficar muito distante Minha vida também terá azar Alguém pode até me sepultar E me pedir pra fazer a sede nela Que uma noite de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela Eu me sinto na vida tão sozinho Igualmente uma pedra mal jogada Um cantinho esquecido na estrada Sem amor, sem abraço e sem beijinho Que adianta viver sem seu carinho Que adianta existir sem me amar Qualquer dia eu irei me suicidar E arrochar uma corda em minha bela Minuto de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela Eu me arrisco pagar qualquer tributo Sem servir para a nossa economia Se não for uma noite nem um dia Quero ao menos passar um só minuto Bem pertinho do seu corpo Tá me junto para não me sentir nem ficar Igualmente a Fernando Beira Mas sem mandar um bilhete lá da cela E uma noite de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela A quantia mais alta eu pagaria Para ter um minuto de amor Porque eu pra sentir o seu calor Tudo quanto ganhei eu lhe daria Para tê-la em minha companhia Faço tudo que ela precisar Lavo roupa e ainda boto pra parar Vou cuidar de menina e de panela Que um minuto de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem amar O amor que eu sinto Jesus novo Que independe de ordem ou de ciúme Lhe prometo o cosmético e o perfume Um vestido melhor e a escova Se eu souber que ela está em uma boa Que tornou-se mulher de loupaná Eu vou lá retirá-la desse baile E casar com o réu e a capela Que uma noite de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela Eu tô quase perdendo meu juízo Tô querendo somente um minutinho De abraço, de amor e de carinho Eu ganhei meu dinheiro e fico liso Que eu lhe dou tudo quanto for preciso Faço um doce pra ela merendar Forra a cama pra ela se deitar Nem que seja chamada escravo dela Que um minuto de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem amar Se trouxer documento eu logo vacino Sem maçada e também sem lero-lero Porém é seu amor que eu sei que quero Pra poder cumprir mais esse destino Que eu com ela me torno um inquilino De ambiente cruel e mais vulgar Para a pista, um corpo, a lagambar E um barraco, mas eu vim de uma favela E uma noite de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela Que se ela quiser estar do meu lado Faço tudo que for o seu desejo Não me nego, carinho, abraço e beijo Que até faço o serviço mais pesado Se o menino tiver todo urinado Suas fraldas sou eu que vou trocar Só não vou, menina, amamentar Porque essa é missão somente dela Carinho de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem amar Eu a quero pra minha companhia Como dama fiel da existência Que depois que eu notei sua ausência Minha casa pois se tornou vazia Viva assim esperando noite e dia Ela ainda foi se representar Para ser sempre a dona do meu lar E ficar debruçada na janela E uma noite de amor sendo com ela Vai no resto da vida sem ela